Fala aí clã, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, comigo não tá não, eu acabei de receber uma informação, né? Fiquei sabendo por alto, tem muita gente comentando na verdade Que um streamer chamado Futebolista veio a falecer Eu não conheço ele, entendeu? Não sei da história dele Mas toda vez que acontece algo desse tipo, sabe? Me incomoda, porque eu vejo que todo mundo tem sonhos na vida, né? Assim como meu sonho é ser grande, crescer, entendeu? E ser conhecido mundialmente também, ou pelo menos no Brasil inteiro Essa pessoa que veio a falecer também tinha sonhos, entendeu? E até então eu vi só por alto, eu não quis ver muito vídeo Mas aí teve um vídeo que me chamou bastante atenção Que é o Esquipinho, né? Falando sobre o garoto futebolista Então assim, quando o Esquipinho fala, mano Eu sempre gosto de escutar, porque é um cara que eu me inspiro Me admiro muito nesse cara, mano Esse cara é fora do comum, cara Esse cara, ele tem uma sensibilidade Ele tem um carinho pelas outras pessoas muito grande O Esquipinho tem um coração muito bom Então, mano, eu quero escutar esse vídeo dele falando E ele vai, parece que ele vai contar quem foi o futebolista E a gente vai ver aqui agora Quem que é esse garoto, que eu ainda não sei Vamos ver aqui Tô vendo esse vídeo pela primeira vez aqui Vamos lá O vídeo rodar, né? Deixa eu dar um F5 aqui Vou tentar rodar novamente Bom Eu não sei se a notícia é real É... Sobre o futebol, não é? Mas... Mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Infelizmente a morte foi confirmada É, eu vi a foto desse garoto Eu vi várias fotos dele, entendeu? Nos grupos que eu tô Inclusive no grupo do Esquipinho Não sei a real qualquer Mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Ontem Eu não abri live Porque Quando eu abri o grupo Eu assisti uns Três clipes do futebol E aí eu me lembrei de como eu conheci O futebol O futebol é o futebolista que ele refere Primeiro encontro Cadê? Cadê você? Que isso, capeta? Aqui, 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 aqui 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 Tem quantos anos? E aí, mano, belega? Belega Eu conheci o futebol dentro do jogo Brincando, né? E o futebol A gente tava com o microfone aberto E de repente jogando Ele foi e falou E a gente achou ele Engraçado Ele falando E ele foi Entrou no TS E a gente começou a jogar por ele Porque a gente achou ele muito engraçado E eu sempre quando eu terminava a live Assim, eu ficava trocando a ideia Conversando, né? E eu achava engraçado Porque ele O futebol Ele tinha uma vozinha diferente, né? Diferente da normal, né? E falava E zoava E brincava Mas, tipo assim Ele era muito inteligente Ele era super inteligente Ele era um garoto que Pra idade dele Ele tava muito além, tá ligado? Ele era muito inteligente E aí eu ficava pensando comigo Cara, será que o futebol É um fake? É um cara? Entendeu? Uma voz diferente Usando um computo Um negócio de mudar a voz Aí até que tava um dia Eu, o Cabrito E o futebol Na sala, né? Conversando Aí o Cabrito foi E perguntou Futebol Como que você é? Que não sei o que Aí o futebol foi E mandou uma foto Aí ele mandou uma foto Ele 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 A piscininha de plástico assim Tipo Essas piscininhas de criança mesmo Que você só enche um pouquinho Né? E ele dentro da piscininha Felizão, né? Aí na hora que eu vi a foto Eu falei Cara, não é possível Será que ele tá trolando? Aí depois em off Eu fui Falei com ele Também nunca perguntei E ele falou Que tinha vontade de fazer live E eu falei Pô, então começa a fazer live Começa, começa Começa a fazer live Fazer live Aí ele começou Fazer live Começa a brincar Não, não foi não Que porra é? Que porra, que porra Que isso? Calma, calma Calma, calma Tá me tirando? Maruco, me bateu Maruco, me bateu Ai, 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 ai Seu polícia Segrediu Seu polícia Seu polícia Seu polícia Seu polícia Nossa, o futebol, velho Não Alguém tripa? Tranquilo A menina A menina É novinha Limpinha Não tem problema A única coisa que o cabrinho Não pode fazer É passar por baixo Porque se passar por baixo E pingar o negócio no olho Já era Já era Aí ficava Aí ficar surto Vai ficar certo É O que foi? O que foi? Isso se acaba E mano, fazia tudo com a gente Zoava igual Igual Eu não quero a tampa aí, eu não quero a tampa aí, eu não quero a tampa aí. A paz não mata o seu, ele querendo. Ele trollava igual ao futebolista. Qual é a sua opinião sobre esse pessoal que o Web namora? Cucu, cucu, cucu. Igual, igualzinho mesmo. Opa, bom dia. Pode tomar na cor. O que eu sinto pelo futebolista, o que ele representou pra mim. Cara, eu acho que o futebolista foi um anjo pra muita gente aí. Opa, fala aí, esquipinho, beleza, mano? Parabéns, mano. Ela já liberou a cadeia, mano. Ela já abençoe, mano. E que você vive pra caramba, mano. Tamo junto, velho. Valeu. E obrigado pelo... Ele arrudou pra caralho, mano. Cê é foda, mano. Cê é foda, hein, cê é foda. Valeu. Eu não conheci ele não, pessoal. Mano, eu sou sentimental demais, velho. Poxa, o menino fazia de tudo, velho. E a gente fica reclamando da vida. Oh, meu Deus, me perdoa. Eu reclamo da vida demais, pessoal. De valor à sua vida, mano. De valor à sua saúde, velho. De valor à tua família. De valor à tudo que você tem, cara. Porque tudo nessa vida é passageiro, mano. E tem essas pessoas aí, ó. Como futebolista. Que vem na nossa vida. Que é para... Que vem... Que passam por nossa vida, na verdade. Pra... Pra ensinar a gente muita coisa. Uma delas é dar valor a tudo que a gente tem, pessoal. Que vem na nossa vida. Obrigado.